Mano, o bagulho tá comendo. Não sei se a galera tá ouvindo. Tem pro maestro e morre. O caralho tá aí. Tá aí, tá aí. Você vai lá fora? Tá te esperando lá o Zé já. Vambora, vambora. Vai lá, vai lá, ô mano. Ô Mítico, quando você voltar, eu acho que não vai ter convidado ainda, você vai contar aquela história, hein? Do swing? Vai lá, vai lá. Vem com a gente. Olha aqui, ó. Filma aqui a produção. Isso aqui é o improviso. Eu tô amando isso aqui. Deu um beijinho na Esté ali. Gostou, Tietê? Foi interessante, foi interessante. Eu queria ali uma língua com língua. Eu tentei, mas ela me enrolou, mas... Esse aqui é o Alex, Alex. Dá um salve aí, ó. Onde tá? Ô Mítico. Tá indo na sua direção duas loirinhas que elas estavam aqui na frente do aquário. Ai, gente, o Mítico tá ali. Vou lá, vou lá, vou lá. Ah. Não sei se elas estão chegando por aí. Faço um guri. Mas são elas, viu? Acho que ela tá querendo, viu? É encostar o lábio no teu. Vem com a gente. Ó, esse aqui é o Vitor. Dá um salve aí, Vitor. Salve, rapaz. Nosso empresário que rouba dinheiro da gente. Mais um do pod-par, né? Mais um. Tamo junto. Tamo junto. Vem com a gente. Vamos curtir essa noite. Tudo bom, cara? Caralho, você tem dois metros, mano. Um metro gravado. Imagina a rola. Vem com a gente. Oi, meninas. É essa aí mesmo, tá? É essa aí. Pode. Eu tô ao vivo aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá parecendo a Band. É o pod-par, porra. É o pod-par. É o pod-par. Eu amo o pod-par. Vem com a gente. Tá, gente. Calma aí, eu vou lá. Eu vou lá. Vem. Obrigado você, mano. Ah, eu ia lá. Coisa boa de Deus. Vamo com a gente. Vamo dar um pião aqui. Onde será que tá a bagunça? Acho que a bagunça tá pra cá, ó. Vamo conversar com os populares. Opa. Tudo certo? Meu filho, é fã de vocês pra caralho. Qual que é o nome dele? Guina. Pode chamar de Guina no Instagram. Guina. Salve, Guina. Podgar. Podgar. Fã do Podgar. Tamo junto. Vem cá. Ô, mano. Vem que você, caralho. E aí, suave? Qual que é o seu nome, Zé Buceta? Batatinha. Esse é o Batatinha. Tamo junto. Manda um salve pra sua família lá, filho da puta. Salve a lesão. Salve Ritinha. Tamo junto. Você tá com problema? Ah, eu tô. Você pode me ajudar? Não, vai te fuder pra lá. Vem com a gente, galera. Opa, tudo bom? Graças a Deus. Demorou. Tô vindo aqui no meio da bagunça. Vamo ver se a gente acha... Ô, Mítico. Olha isso aqui, cara. Vai indo, vai indo, por favor. Olha isso aqui, olha aqui. Eu tô vendo uma bagunça aqui, ó. Que que é isso aqui, mano? Mas ele tá trampando, senão eu ia tirar ele do trambado. É o Fofoquito, ó. É o Fofoquito? É, cara aí. Nossa, é o Fofoquito. Você é fã dele, né? Eu amo o Fofoquito. Ó, ó. Xiii, caralho. Vem o Fofoquito. Esse é o Fofoquito. E aí, meu padrinho, tudo bom? Beleza, meu parceiro. Tô ao vivo ali, ó. Manda um salve pra galera do Flow. No Flow. Tamo junto. Mítico da hora. Parceiro, a gente ficou... Melhor podcast, né, caralho? É nóis mesmo. É bagunça, é zona, é brama ao vivo. Vem com a gente. Vamo ali, vem com nós. Camarote e brama. E agora já tá rolando lá os carrinhos lá aqui, ó. Bora ver os carrinhos, vem. Antes de ver os carrinhos tem um filho da puta aqui. Posso falar com você? Caralho. Que merda que eu fiz agora. Quem que tá vindo? Como que cê tá, filha da puta? Eu tô bom. Tamo ao vivo ali agora. Ao vivo? Caralho. Cê viu? Produção, gimbal. Sim, sim. Essa iluminação aqui. Fala comigo. Vai daí, Fátima Bernal. Nem estupo a Fátima Bernal. Como que cê tá? Como que cê tá, caralho? Eu tô bom. Bom demais. Já pegou alguém? Já comeu alguém? Comeu alguém? Ô. Brincadeira! Comeu comida aí? Tem tutu aí. Morre, morre separado. Espaça nem pra arrastar. Ô, primeira vez, camaralho da Brahma? Não, eu já vim aqui sempre pra trabalhar. Eu fazia band de folia. Agora é a primeira vez que eu tô bebendo e não tem que gravar com ninguém. Pô, tô f... Ah, é verdade. Você fazia o band de folia, né, mano? Cobertura de carnaval. Eu tinha que ficar assim, ó. É famoso. Vamos gravar. É famoso. Vamos não sei o quê. Agora é famoso. Tchau. Você tá fazendo o que eu tô... Você tá falando o que eu tô fazendo agora. Não. Mas pera. O seu esquema é o negócio. Você tá aqui, ó. Que o seu podcast. Eu vim assim, ó. Oi. Suado. Você pode falar com a band? Rapidão. Dois minutos. Por favor. Por de Deus. Eu tô te implorando, filho da puta. Vai passar na Katia. Fonseca. Um segundo. Dez horas da manhã. Isso que eu tinha que fazer. Agora você tá patrão, porra. Não. Então, mano. Qual a expectativa pro carnaval hoje aí, meu padrinho? Hoje aonde? A expectativa pro carnaval hoje. A minha expectativa pro carnaval? Vixe, tá local. É que tinha milhão. Tá local. Não, tô me zoando. Eu acho que aqui, porra, vai ser muito da hora. Tô curtindo muito o camarote Brahma. Já conhecia. Infelizmente a Caviões não é hoje. Que é a escola que eu já fui e nem sabe. Que eu vou lá na quadra. Que eu quero muito que ganhe. Vai ser amanhã. Mas hoje eu quero ver as escolas que tem. Amanhã eu vou voltar pra ver a Caviões. É isso. Tamo junto, viado. Isso é da hora demais. Tamo junto. Manda um salve pra sua família. Salve, família. Vem com a gente. Vamos mostrar. Olha só que cara bonito. Vem cá. Quem é que tá chegando por aí? Olha só que cara bonito. Qual é o seu nome, irmão? João Pedro. Eu faria você, viu? Sério? Também faria você. Faria um filho em você. Ah, dá um selinho nele, então. Eu dou. Um selinho? Um. Um. Então vai. Não, não, não. Que isso? Passou o Johnny Cage aqui. Meu selinho, então. Vem com a gente. Eu te amo, mítico. Olha isso aqui. Olha o carro aqui, caralho. Esse é o carro aí, ó. Todo mundo me assustou na hora que você vai lá. Tá da alegria. Eu não sei que escola que é, mas tem um palhaço em cima. Tem umas pessoas lendo o livro. Um palhaço lá em cima. Um palhaço, um alguém deitado. Caralho, que carro brisado, mano. Um palhaço, umas pessoas lendo. As borboletas. E é isso aí. Alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí